O único time em Blue Lock que realmente pode fazer o Izagi ser derrotado. Uma equipe formada por diversos nomes que já tiveram o seu espaço na obra, teve seu arco iniciado essa semana. E por isso acontecer, é perceptível que grandes revelações que condizem com o futuro dela e do Bastard já podem ser teorizadas. O vídeo de hoje é pra falar sobre o Ubers, a equipe defensivamente falando mais brutal da Liga Neo Egoísta. E que realmente, antes mesmo do jogo já ter começado, passa uma aura de invencível. Ok pessoal, a parada ficou séria agora e o tema de hoje é algo que eu já venho quebrando a minha mente há muito tempo. Agora que temos essa partida já vindo no sábado com o novo capítulo, Eu comecei a me questionar o que o Ubers representaria pra o nosso prota na obra. E apenas uma palavra veio na minha mente. Pesadelo. Deixa eu me explicar melhor. Como sabemos bem, o papel essencial de um atacante é marcar gols. Ou pelo menos participar deles. Ser nesse último ponto algo mais secundário. O que nós precisamos dar atenção quando olhamos pra personagens como o Izagi, Kaiser e Kunigami, É que eles querem marcar seus gols. Só que nosso protagonista acaba tendo um diferencial à frente do seu próximo adversário. O Izagi ainda não é considerado um atacante. Nem pelo Noah, nem pela posição que ele ocupa. Ele foi colocado como meia e pra esse confronto recebeu um ultimato do seu mestre. Se você quer se tornar atacante, marque seus gols. Isso já é deixado de explícito pra nós entendermos o quão um gol aqui será valioso pra toda a carreira do prota. Mas quando olhamos pro outro lado, é aí que começamos a repensar e muito no que vem por aí. O time Ubers com apenas uma página já fez muita gente estremecer. Não apenas por ver os personagens que estávamos com saudade de volta, Mas também por esse pequeno quadro disponibilizado no canto inferior esquerdo. A formação tática. 3, 5, 1, 1. Todo mundo sabe muito bem que esse time é inspirado na Juventus E não é à toa que essa formação já foi utilizada pela própria. Analisando de primeiro V, já temos várias interpretações a se fazer sobre o time Só com apenas esse quadro. E nelas é o que eu quero me aprofundar nesse vídeo. Interpretação número 1 A formação do time obrigatoriamente faz com que o jogo decorra a favor de apenas e somente o Barou. Existem alguns aspectos que podem acontecer durante a partida como alguma tática esquisita Que faça ali com que essa formação se altere de maneira padronizada. O que vindo do que o Noah falou do Snuff é bem possível. Mas considerando apenas o que temos como base, dá pra visualizar que o time inteiro joga a favor do Rei. Não é à toa que ele fez um hat trick no último jogo. O Sendou, que é o único jogador próximo ali do Shoei, tinha recebido um valor de mercado anual de 17 milhões e 500 mil ienes. Isso tudo sem ter feito gols. Eu já teorizava que ele teria sido bem importante pra o Rei ter marcado 3 E agora com essa formação sendo mostrada, isso se confirma. Temos 10 jogadores jogando em pró do Rei. O cenário não poderia ser melhor pra que o próprio atingisse o seu auge. Durante muitas vezes na obra, o próprio já demonstrava não se dar bem em um time com muitos goleadores, muitas pessoas ali que queriam fazer seus gols. E até quando o Izagi perguntou pra ele o que era o estilo ideal de futebol pra ele, o próprio tinha respondido lá no começo da obra que seria um jogo onde todos passassem a bola pra ele. Com o Rei não precisando se preocupar lá atrás e tendo seu corpo brutalmente gigante, tendo treinado agora, isso acaba que influenciando diretamente no seu potencial. Pelo menos na minha interpretação do que está por vir, eu vejo o time do Uber sendo muito perspicaz na habilidade de passes. Na partida contra o Sub-20, o Aiko já tinha mostrado como uma interligação da zaga pro meio de campo, pode fazer toda a diferença. E com o Baron não precisando se preocupar em voltar, eu vejo o Sendou sendo uma espécie de fio que conecta o time inteiro ao seu astro. E por isso, esse valor todo, mesmo sem ele ter feito gols. Eu já olhei essa página umas 100 vezes desde que ela saiu, e o que mais me chama a atenção é as pernas dos jogadores. Pode ser só viagem minha, mas agora vamos para o segundo ponto. A defesa impenetrável. O time do Uber aparenta se projetar num habitat onde todos dependem do Baron, mas assim também o Baron depende de todos. A conexão entre a equipe é muito forte, e é por ela existir que esse modo de jogo do Snuff funciona tão bem. Se qualquer um, mesmo que seja por um mero detalhe, falhar, outro já vai estar lá pra tampar o erro. E é por isso que essa formação ressoa de forma tão agressiva, defensivamente falando. Enquanto o time do Bastard possui 5 jogadores alocados na linha contrária ao seu lado, a de ataque, o Ubers possui 8 na defesa. Isso sem contar com o goleiro, é claro. Eu vejo muito uma certa situação se tornando daqui a alguns meses enjoativo de se ver. O Izagi e os meninos não conseguindo furar a defesa. Mas não é tipo, ah, não deu certo, vamos tentar novamente. É tipo realmente não conseguindo fazer absolutamente nada por muito tempo, a ponto de você ficar enjoado. Tá ligado? A nível ali de que o No precisa fazer substituições. Porque se você perceber esse padrão de postura, dado pela formação aí que foi mostrada, o jogo em termos físicos ficará sendo voltado pra o esgotamento do Bastard. Mas nossa, tá igual, os zagueiros também não vão correr atrás da bola, não? Vão, claro. Mas de modo muito mais moderado. Pois se a bola for pra um lado, um cara já vai tá pra cobrir. Se for pro outro, o outro também vai tá lá pra cobrir. E olhando pro jogo do Sub-20 novamente, o Izagi de nenhuma maneira superou o Aiko naquela partida. O máximo que eu te posso realmente dizer é que por falha do Aiko, o Yoshi fez o seu gol. Entenda que não há problemas em você não concordar comigo. O Yoshi fez o seu gol, só que eu não vi o Izagi passar no 1v1 contra ele. E simplesmente, essa é a verdade. Você viu? É, né? Pois é. Muita gente veio no vídeo da análise do capítulo 209 compartilhar o quanto sentiam que se o Bastard vencesse o Ubers, seria exagero do autor. E eu não vou mentir. A não ser que seja por meio do Prota ali mostrando uma parada totalmente nova, o que tem bastante possibilidades, eu não boto fé que o Bastard vence essa partida. O próprio Noel Noah disse que ela será definida no mano a mano, só que pra um time com o Nez e o Kaiser, o tanto que eu tô sentindo que o primeiro gol do Barô vai ser logo no começo, é anormal. E vai ser por uma besteira muito grande. Tá ligado? Vamos pro ponto 3 pra explicar o título do vídeo. O Izagi ficará simplesmente devastado. Eu não tô exagerando quando eu coloco a palavra pesadelo no título. Sinceramente, o que tu acha que vai acontecer quando um cara que sempre supera as paradas não conseguir achar solução alguma pra conseguir passar da zaga? Sim, ele vai ficar desmantelado. Nós sabemos que essa partida tá mais voltada pro gol do Yuichi, e até por isso, muitos não querem que o Bastard vença. Simplesmente porque não precisa, né? Tipo, ah, só precisa de um gol ali do Yuichi pra ele provar o seu valor como atacante, e mesmo se eles perderem, tá tudo bem. Mas esse é um ponto da trama que falta muito. E se tem uma partida que isso deve ocorrer, é aqui. O time do Ubers por inteiro é superior ao Izagi em termos físicos, ou seja, força, velocidade e resistência. E também em termos mais singulares, como a união do time. O Yuichi mal começou a fazer isso dentro do Bastard, e ainda há muitas intrigas com os três dos cinco jogadores que compõem ali a parte do ataque principal com ele. Sendo que o outro nem tem ali todo esse carisma pelo Prota. Esse sentimento de que o Izagi realmente será quebrado, se reconfirma com a escolha do Noel Noah em o Reich ser o coração do Bastard pra essa partida. O Bakugou 2 vai ter que realmente se virar nos 30 pra sacar o Barô e conseguir ali interceptar as jogadas dele. Vai ser um bom confronto de se ver desenvolvendo, mas o quarto ponto entra logo aqui. Todos os personagens dentro do Ubers, sem exceção de nenhum, evoluíram muito comparado ao que eles eram antes. E é isso que me faz pensar que o primeiro gol vai sair tão rápido. Se o Izagi não conseguia lidar com o Aiko sozinho, imagina agora com o Wario e esse Lorenzo aí juntos. O tanto que essa trinca aí de oito pra trás pode fazer de possibilidades, me deixa roer nas unhas. E esse é o quinto ponto e o final. A conexão estabelecida pela união do Ubers vai confundir o time do Bastard. Enquanto o time do Prota tem cada um ali querendo fazer o seu, praticamente o time do Ubers tem todos querendo que o time, por si só, ganhe. Não precisa ser o Nico que faça o gol. Basta o time ganhar que ele já vai ter desempenhado muito bem o seu papel. Já fazendo as minhas apostas, eu não duvido esse goleiro aí do time do Ubers fazer uma jogada estilo Alisson e Salah lá no Liverpool, onde a assistência sai do goleiro até o atacante e o atacante já pega de primeira ou domina rapidamente e faz o gol no contra-ataque. Pode ser que eu tenha fanficado muitas coisas aqui, mas na minha visão de todas as equipes em Blue Lock, essa sem sombra de dúvidas é o maior pesadelo pra qualquer atacante e defensor, justamente por causa da imprevisibilidade proporcionada por essa formação. Só fazendo uma suposição, imagina que o Izagi junto do Corona e do Yuki consigam passar dessa linha de 5 jogadores. Se formos contar, temos que trazer nesse contra-ataque ou nesse ataque aí o Nez, que vai acompanhar o Kaiser nessa jogada aí, eles sempre vão junto ali pro ataque e já coloca o Kunigami e aquele outro atacante aqui também nessa possível jogada. Tendo visto os últimos jogos do Bastard, Vamos dizer que você como treinador, diga pra essa linha de 5 que acabou de ser passada pelo Izagi e pelo Corona, suba. Tipo, não vá buscar a bola não, suba. Assim que o Bastard tenha passado deles. Temos agora, 7 jogadores do Bastard na frente, só que eles não tocam a bola entre si. No máximo o que pode acontecer é o Nez tocar uma bola ali com o Kaiser e o Izagi tocar uma bola ali com o Yukimiya ou com o Corona. É o máximo. Tipo, o Kunigami tá por si só. Muitos jogadores do Bastard não estão se conectando. E isso, véi, contra uma trinca que provavelmente vai utilizar artimanhas pra ter mais vantagens ainda, acaba que resultando numa possibilidade bem grande de mesmo o time estando com 7 pessoas ali no ataque, perder a bola. E aquela linha de 5 que tinha subido, já vai tá lá no ataque. Me diz como 3 jogadores do Bastard vão conseguir lidar com 7 do Ubers. Eu consigo ver 7 do Ubers conseguindo lidar com os do Bastard. Mas o contrário não se repete. Em quesitos de equilíbrio, esse jogo praticamente é uma linha traçada no meio de um precipício. É como se o Ubers segurasse ela e o Izagi e os seus companheiros estivessem tentando se equilibrar com todas as forças pra não cair. Na minha visão, esse será um jogão justamente por nós vermos o Yoshi chegando no ponto mais baixo, logo quando precisa estar no mais alto. mostrando ali seu máximo desempenho como atacante pra provar seu valor. De modo geral, eu só queria compartilhar o meu olhar aqui sobre essa aberração chamada Ubers que tá vindo por aí. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever caso seja novo. Muito obrigado aos membros pelo apoio. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau.